Canal Sudas Gerais, dentro da notícia. Muito bem, gente. Boa noite. Tudo bem? Bom, eu vou passar para vocês agora as informações, as últimas informações com relação ao Tribunal do Júri do Danilo Emanuel Leite Ribeiro, tá? Ele foi condenado pelo Tribunal do Júri. Tem todas as informações que precisava passar para vocês. Eu vou informar agora, tá? Eu comecei uma live, eu tive um problema de conexão aqui, sumiu tudo, desapareceu. O aplicativo pediu atualização, foi uma coisa muito difícil aqui. Mas vamos lá. Hoje nós tivemos o Tribunal do Júri, aqui em Orofino. Eu ia fazer essa live logo no encerramento do Tribunal do Júri. O negócio já terminou tarde. E aí foi assim, né? Aquela operação, vamos embora, né? O pessoal do fórum saiu correndo e cata tudo, leva tudo e vai fechando e vai pondo todo mundo para fora. E aí era impossível fazer uma live na porta do fórum lá no passeio, tá? Não tinha condição nenhuma de fazer. Aí vim para casa para poder fazer isso aqui para vocês de casa. Aí falamos totalmente sem condição de trabalho porque teve um problema numa das ruas aqui com um curto-circuito e ficamos sem uma fase, né? E aí eu não tinha como, né? Tinha luz lá da casa, não tinha luz, onde tinha luz não tinha internet e por aí ia indo, né? E a situação foi essa. Mas vamos lá, o Danilo, no mês de julho de 2018, ele cometeu vários crimes na cidade de Inconfidentes, tá? A data exata eu não vou conseguir falar para vocês, mas eu vou lembrar praticamente todos os detalhes fora isso. O que que aconteceu? Um determinado dia, o Danilo acabou matando sua mãe em casa com 84 facadas, tá? E ainda tentou cortar a cabeça dela fora. Ele começou o corte e parou, né? E aí o que ele fez? Ele arrastou o corpo do quarto para a cozinha, tem as marcas de arrasto nas fotos da perícia e provavelmente ele desferiu mais facadas na cozinha, tá? E aí ele cobriu com um edredom e ficou com o corpo três dias em casa, tá? Ele acabou matando também a cachorrinha de estimação da sua mãe, a Maria Dalva Leite Ribeiro. A Maria Dalva, ela era agente comunitária de saúde e foi candidata a vereadora na cidade de Inconfidentes. E entre as informações que foram chegando lá, eu acompanhei esse caso desde o primeiro dia, desde o dia da prisão do Danilo, né? Porque teve mais coisa, vou contar os detalhes aí. Nesse dia da prisão do Danilo, eu acabei indo até a cidade de Inconfidentes, fui lá no bairro de Santa Luzia, onde o fato aconteceu. Eu estive em outros locais na cidade de Inconfidentes, já que esse fato não ficou restrito somente a isso. Então vamos lá para os crimes imputados ao Danilo. Primeiro, o homicídio, né? O feminicídio, já que teve as... Eles têm um nome lá que agora não vem, tá? Eles foram agravando as penas, né? Conforme o juiz foi dando a sentença, ele foi agravando a pena por conta dos agravantes que ele tinha lá. O Danilo, ele ocultou o cadáver da mãe, já que ele ficou três dias com o cadáver em casa. E aí, ele matou a cachorrinha, então já tinham três crimes aí, tá? Aí, o homicídio, ocultação de cadáver e crime contra a fauna. Ele matou o cachorro, tá? Veio a óbito, então tem uma pena para isso. E também, aí ele tentou fugir da cidade de Inconfidentes, ele foi no Lava Rápido, que tem lá na cidade, e tentou levar uma caminhonete, roubar a mão armada, já que ele estava em posse de uma faca. Ele desferiu diversas facadas no funcionário do Lava Rápido com a intenção de pegar a caminhonete e fugir da cidade de Inconfidentes, tá? Essa foi a tese da acusação, tá? A acusação veio nessa tese. A defesa já foi para um outro caminho, tá? Alegando que o Danilo tem problemas mentais e aquela coisa toda, né? E aí, o que que acontece? Foi um júri muito demorado, muitas testemunhas, muita gente dando depoimento. E aí, no final, houve a condenação, tá? Nós tínhamos aí, mais ou menos, umas 14 testemunhas. Eram quatro horas da tarde, ainda tinha gente dando depoimento, tá? Geralmente, nesse horário, já estão os debates, né? Esses são os debates. São a explanação, tanto da defesa quanto da acusação. A acusação é sempre feita pelo promotor de justiça da comarca. No caso, quem fez essa defesa em Urofim foi o doutor Luiz... Essa acusação, Luiz Augusto Belotti, promotor de justiça. E a defesa ficou a cargo do doutor Rafael e doutora, agora, Gabriela, tá? Então, o que que acontece? O advogado de acusação, o promotor de justiça, ele julgou todos os agravantes, todos os crimes que ele tinha ali, né? Da acusação, fez sua explanação, mostrou as fotos, inclusive, do corpo da dona Maria Adalva. Nesse horário, foi uma comoção total dentro do tribunal do júri, tá? Pessoas chorando, a família principalmente. E uma coisa que deu pra ver que o réu, o acusado, ele ficou impassível diante das imagens. fez questão de olhar isso. Infelizmente, nós não podemos fazer imagens dentro do tribunal do júri. A gente não tem essa autorização de ir lá e fazer as imagens. É proibido, por sinal. Não pode se mostrar o jurado. As fotos são permitidas tanto da acusação quanto da defesa do juiz, mas não é permitido que se filme ou que se fotografe o réu e nem os jurados, tá? Então, a gente faz umas fotos só pra poder ilustrar alguma capa de matéria, aquela coisa toda. Bom, vamos lá, né? Vamos para a situação final, né? Eu tenho imagens, viu, gente? Eu tenho imagens. Eu vou mostrar imagens pra vocês. Uma coisa que chamou muita atenção que todo mundo procurou, né? Principalmente a imprensa toda saiu procurando imagens do Danilo. E o Danilo não tem imagens em redes sociais. Se tem, ele deletou. Ele não tem uma rede social, não tem nenhum tipo de imagem dele publicada. Na época da prisão dele também. Só apareceu uma foto da mãe dele publicada na rede social que provavelmente foi pego de um material de campanha política. E do Danilo, né? Do Danilo não tem nada. Nada, nada, nada. Então, as imagens que eu tenho são exclusivas, tá? Não tinha nenhum outro veículo de imprensa presente. O observatório passou por lá, colheu informações e saiu. Então, todas as imagens vocês vão presenciar daqui pra frente nos canais aí, nas emissoras, partindo daqui, tá bom? Eu vou pôr pra vocês essa informação. Eu tenho o vídeo aqui. Eu preparei tanto o vídeo com a entrevista do promotor de justiça, o doutor Luiz Augusto Belotti e dos advogados de defesa, o doutor Rafael e a doutora Gabriela. Eu vou pôr na sequência, eu vou pôr também o momento que o Danilo foi levado do tribunal, do salão do júri, para a viatura da polícia penal pra ser levado de volta para o presídio de Itajubá, onde ele vai cumprir a pena. A pena é de quase 40 anos de prisão. A princípio, em regime fechado. Pra ele começar a ir pro semiaberto, vai demorar muito, tá? Então eu vou pôr essa imagem pra vocês. Aqui, deixei preparadinho. Não sei se o áudio vai estar da maneira que precisa, mas vai dar pra entender. Então vamos lá? Vou falar com os advogados de defesa, o Danilo Emanuel. Vou falar com o doutor Rafael primeiro. Doutor Rafael, tudo bem? O senhor pode... Tudo bem? O senhor pode contar pros nossos seguidores como que o senhor teve contato com o réu? Como que o senhor chegou nesse processo pra poder defendê-lo? Primeiramente, esse processo chegou a... No convite da doutora Grazina e da Gabriela, ficamos extremamente chocados em posicionais com a acusação e com os excessos da acusação, principalmente com o excesso da acusação. E sentimos que o Danilo precisava até o momento mais que a gente o processo que não foram apurado definitivamente. Justamente por isso que o doutor Gabriel fez a mão dele esse período e esse ano que já está no processo pra demonstrar pros jurados todos as doenças desse processo que realmente deveriam ter sido mostradas desde o primeiro dia, desde o partírio do dia em que ocorreu o homicídio da senhora da... Doutor Gabriel, a senhora pode falar pra gente o que a senhora achou do resultado? Então, a defesa ficou bem desapontada, né? Porque a gente não preteou a absorção, mas sim a gente queria que os jurados reconhecessem a inevitabilidade do Danilo, porque isso é óbvio, né? Isso é notório pra qualquer pessoa comum. Só que o que pecou no processo foi que a defesa foi constituída em cima da hora, a gente não tinha tempo de requerer outras perícias, né? O alvo que a gente tinha era, então, inclusive, o que a gente não conseguiu demonstrar pros jurados essa inevitabilidade. Mas ele ainda tem uma pendência de um exame neurológico pra ser concluído, né? Vindo a ser esse resultado positivo, ele vai requerer a anulidade do seu também. Nós vamos recorrer. Exatamente. Então tá aí, gente. São os advogados de defesa do Danilo Emanuel. Agora eu falo com o advogado de acusação, que é o promotor de justiça, doutor Luiz Augusto Belotti, que vai falar pra gente o que ele achou do resultado. Doutor, mais de 40 anos, o senhor tá feliz com o resultado? Tá, é. Feliz com o resultado, estratando o crime contra a vida. A gente nunca pode dizer o que está, né? Mas o que sensibilizou muito hoje foi a presença dos familiares aqui, dos filhos, dos irmãos vítimas. Foi dada a resposta necessária. O senhor acha que foi feito justiça? Então, 40 anos e mais alguns meses, né? Na totalização de pena? Foi dada a resposta necessária. Acho que foi por 39 anos e alguns meses. Pela gravidade do crime, pela repercussão, pela quantidade de crimes que a pena foi pensada de forma justa. A defesa fala em recorrer alegando insanidade. O senhor acha que isso pode mudar esse resultado pra frente ou não? Eu acredito que não há nenhuma prova de insanidade do réu. Já tem várias oportunidades da defesa recorrer no mesmo sentido. Então, eu acredito que não haja, mesmo que haja recurso de direito do réu, mais não há terá sucesso. Doutor, obrigado, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, Alexandre. Obrigado pela presença, obrigado pelo registro sempre importante da empresa. Obrigado, sempre que tiver não, não está aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom? Até a próxima. Tá aí, condenação de 40 anos. É a área externa, tá, gente? A área de atendimento ao público, área de público. A área de atendimento do Nilo Emanuel Leite Ribeiro foi condenado pela morte de sua mãe. Foi condenado também pela morte do animal de estimação da mãe, pela ocultação de cadáver e pela tentativa de roubo ocorrido em junho de 2018 na cidade de Inconfidentes, no Minas Gerais. Essa é a polícia penal fazendo agora transporte do agora do apenado para o presídio da cidade de Itajubá. Bom, gente, vou tentar tirar aqui agora. Agora eu consigo. Ó, acho que vocês estão conseguindo me acompanhar, né? É... a imagem externa aí deu uma travada, a imagem que está sobreposta e... vamos ver se eu consigo tirar ela daqui. Assim, agora vai. Bom, vocês viram, né? O transporte do... do Danilo para a viatura da polícia penal e ele foi levado para a cidade de Itajubá e aí ele já cumpriu quatro anos da pena. Esses quatro anos que ele ficou fechado descontam da quantidade de anos que ele foi condenado, né? Então, ele tem aí 36 anos de pena pela frente ainda e... então é assim que funciona, tá? Bom, é isso. Eu vou pedir para quem não é inscrito no canal agora se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar, né? E... é isso, tá? Tem os perfis oficiais do Instagram para você se inscrever lá também. Tem também meu perfil pessoal do Facebook, pode procurar, fica à vontade. Canal Suda Gerais em qualquer um deles ou Alexandre Megali, tá bom? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.